Salve galera, beleza? Eu sou o Xão, tá fazendo mais um vídeo pro canal Lembrando, deixa o seu like, inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa a sua notificação que você vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Comenta aí o que você tá achando dessas negócios aí, mano Mano, é que o Xãozinho é muito louco, mano Mas tem muito evento no Roblox aí, mano Tem mais esse evento NERF aí, que eu vou estar comentando hoje pra vocês Se você não tá sabendo, mano, sim, mano, tem evento NERF aí Eu vou estar mostrando os itens pra você aí Mas antes, mano, se inscreve, bora tá batendo nossa meta de 70 mil inscritos aí, mano Se você não for inscrito, se inscreve aí, mano, pra estar ajudando o Xãozinho, beleza? Lembrando que é entrar no Google Discord, que tá na descrição aí, beleza? Tá tudo na descrição aí, mano, as coisas importantes aí E é só isso aí, vira membro, lá tá entrando Vou estar mostrando todos os itens grátis aí do evento NERF, beleza? Então é isso aí, bora, fique todos com o vídeo Assiste até o final aí, mano, que é só item top desse evento NERF, beleza? Beleza, mano, já estou aqui no mapa do Marcelo O famoso, glorioso, gloriosão, mano Mais o Roblox é mesmo, mano Eu já vou estar mostrando os itens pra vocês aqui, eu ia deixar em enrolação, mano Só pra todo mundo aí, mano Esse cara aí, show aí, mano Mano, eu vou deixar um shift P, vou deixar aqui parado E vou estar mostrando os itens para vocês lá do evento NERF, beleza? Mas antes aí, mano, lembrando que esse evento NERF não tem data confirmada ainda, beleza? Ele vai estar chegando, hein, mano Tem vários eventos pra estar chegando pra nós, hein, mano É só evento top, mano, só evento top Então já se inscreva no canal Que aqui você vai ter todos os conteúdos em primeira mão, beleza? E lembrando, entra no Google Discord aí, mano Entra no Google Discord Já vou aqui, mano, vou ficar dançando aqui Você pode ver que os caras já vão dançar comigo Mas hoje eu vou estar apertando shift P aqui, mano Que libera essa câmera aqui, ó Muito top Esse cara tá perguntando cadê o Marcelo? E aqui já tem todos os itens do evento NERF, beleza? Eu vou estar mostrando aqui, mano É, ué, não, mano Muito topzera aqui, ó, mano Primeiro tem esse aqui, mano Que é meio que uma arma de laser, mano Lembrando que é a primeira vez que eu tô vendo aqui Então eu vou ter, mano, a reação verdadeira aqui, né, mano Só item topzera, beleza? Aqui tem essa arma de laser Você pode ver que ela tem meio que uma mira lá em cima, mano O cara apareceu na frente do item aqui, mano Mas, beleza, mano, ó, muito top Lembrando que eu vou estar mostrando todas as NERF aqui Você comenta aí qual que você achou mais bonita E qual que você falou Mano, eu quero aquela ali Eu quero aquela ali Eu quero aquela ali, beleza? Então comenta aí, mano Essa daqui é a primeira Vamos lá pra segunda, mano Essa segunda aqui parece uma 12, mano Parece que é de abeia, mano Uma coisinha Mano, muito topzera Bonita ela também, mano Todas as NERF aqui Eu dei só uma olhada aqui no mapa aqui agora E pelo que eu vi Todas elas são bonitas, beleza, mano? Muito, mano, muito bonita Essa aqui tem um detalhe de mel nela, mano Bonita, bonita Eu gostei bastante dela Essa daqui, mano Eu coloquei até na thumb, mano Porque ela é Ela é meio que duas pistolas, tá ligado? E elas como ficou juntas assim Ficou uma thumb muito bonita, mano Na moral, eu gostei demais dessa thumb Comenta aí se você está gostando Desses estilos de thumb que eu estou fazendo Se eu devo mudar alguma coisa Se eu devo continuar assim Comenta aí, mano Que a opinião de vocês é muito valiosa, mano É uma opinião única, mano É sério Comenta aí, mano Eu gosto quando vocês comentam Que tá feio, que tá bonito Porque se tiver feio, mano Eu tento melhorar Se tiver bonito Eu tento dar uma melhoradinha também E deixar no mesmo estilo, beleza? Vamos aqui para o segundo Que é meio que Todas elas aqui Parece que são pistolas laser, né, mano? Mano, esse zoom aqui é muito massa Beleza, aqui, ó Essa daqui também, mano Muito bonita aqui Todas elas são bonitas aqui Só que, mano Você tem que comentar aí Qual que foi a sua preferida, beleza? Na minha preferida até agora Tá sendo essa daqui Eita, meu Deus Sempre cheia o bug Tá sendo essa daqui Que eu até coloquei lá na thumb Não, todas são bonitas Mas essa aqui é que eu achei legal, mano Se for para colocar nas costas Fica muito top, beleza? Essa daqui também, mano Muito topzera Tem esses detalhes azul Tem meio que esses negócios É, de atrás Como se fosse lá do Domus Não, Domus não Tava alquíria, né, mano? Muito topzera também Temos aqui, ó Mais uma aqui também Essas duas aqui, ó Parece que são do mesmo estilo, né, mano? Olha o louco, mano Olha o louco Do mesmo estilo aqui, ó Mas muito topzera Essa daqui também Essa daqui tem tipo Um negócio vermelho Ali embaixo Tá vendo ali, ó? Tipo, como se fosse puxar, beleza? Vamos ver quem tá mostrando A próxima aqui Cara, mano Mano, o negócio é um tubarão, doido Mano, e você pode ver ali Que na parte de baixo dela aqui, ó Tem tipo três locais de saída Então, mano Ela vai dar um tiro E sair três Então, mano Vai ser muito topzera aqui também, né? Mano, só tem arma top, doido Só tem arma top, mano Já comenta aí A que você achou mais bonita aqui Vamos aqui para essa daqui também Essa daqui também Tem meio que um gatinho ali atrás, mano Muito topzera É como se, sei lá, mano Parece que é pra puxar Você tem que puxar Pra recarregar Uma coisa assim do tipo Mas são top, mano E aquelas nuvens ali Te lembram alguma coisa? Minecraft? Pox Edition? O Marcelo colocou as novas Do Minecraft aqui Mas, beleza Vamos aqui para a próxima arma Aqui também, mano Beleza A próxima arma aqui Ela tem uns detalhes Brancos, mano Muito topz Sempre passa um cara aqui na frente Aqueles não sabem Que eu tô Shift-P Eles vai estar tudo ali Junto ali, mano Ainda bem que tem essa câmera Shift-P E não me atrapalha muito Pra mostrar O erro tá ali, mano Mas beleza, mano Ó, essa daqui Mano, essa daqui De todas as contas, velho Essa daqui é a mais feinha Tipo, não que eu não pegasse ela Se ela for de graça Óbvio que eu vou pegar Mas, mano Ela tá sendo uma das mais Sei lá, mano É que ela toda tem um detalhe bonito Tá ligado? E essa daqui é todo branco Todo cinho Parece que o cara que fez ela Tava com preguiça Ou ela é nesse modelo mesmo E aqui para a última E não menos importante Ela também é de duas, mano Ela é igual aquela ali, mano Ela é igual essa daqui, ó Tá vendo? Duas aqui Só que as duas é laranja E essa daqui é uma laranja E outra verde, mano Eu não sei se elas estão sendo igual X-Pimentel Mandou a DD pra mim, mano Deixa eu negociar aqui, mano Deixa eu falar para os caras Salve aí Salve, Torek Só para os caras mandar salve aí Que eu tô requei, mano Mas beleza, mano Já mostrei todos os itens Do evento Nef aqui, mano Muito bonito Tem esses itens aqui, mano Eu ia estar até gravando Trazendo isso aqui Só que esse aí que eu já gravei aqui Que saiu, beleza Eu já gravei esse negócio aqui Que saiu, ó Tá vendo? Salve para todo mundo aí, mano Salve para os caras aí, mano Os caras estão com preguiça De escrever no chat Essa orelha aqui, ó Já saiu de graça aqui, mano Então só você ir no canal Que você pega aí Ele é um promo code, beleza? Esse teclado aqui também, mano Ele é um promo code, tá vendo? Você também vai lá Insere o promo code E esse daqui também é um código Só que não vai ser um código de graça Um código qualquer, tá ligado? Vai ser... Eita, mano Caraca Que top é aquilo ali Eu queria remover, mano Como é que remove? Tinha um botão de remover os itens Mano, ó, muito top, velho Caraca, falar todo mundo Falar, usa aí, usa aí, mano Os caras, isso aqui é muito top, velho Mano, isso aqui é um promo... Ah, tá explicando isso aqui Isso aqui é um promo code Só que não vai ser um promo code Que todo mundo vai poder usar, tá ligado? Aqueles promo code Que nós vai no site Negócio aí, mano Muito top aí, mano Então, vamos seguir Isso aqui é um code Que poucas pessoas vão estar usando Eu vou... É porque eu não sei muito Sobre esse item, mano Que eu peguei o PC em pouco tempo Aí tem muita coisa pra estar gravando E... Aí eu tô gravando aí, mano Tô gravando metade e metade Tô gravando um vídeo específico Comenta aí Comenta aí se você quer Que eu gravo em um vídeo específico Desse item aqui Como é que ganha ele Como é que faz as coisas Mas eu acho que eu vou estar gravando Não precisa nem estar comentando aí, beleza? Mas é isso aí, mano Ó, todo mundo aqui, mano Que linda, mano Todo mundo aqui Já que tá todo mundo aqui, mano Eu vou fazer... Usar aquele comando padrão, né, mano Dá um pulpial aqui Todo mundo vai dar aquela cagada, mano Ainda mais aqui Que tá todo mundo junto Deixa eu aumentar o som aqui Só pra ouvir o barulho da bosta Subindo, ó Mano O negócio da BES Deve ser... Deve ser que saiu muito baixo pra vocês Mas esse comando é muito top, mano Todo mundo tem uma cagada E agora todo mundo dá cagada E fica aqui, mano Ó, eu vou estar usando Só mais um comando aqui Eu vou estar dando JWow JWow em todo mundo aqui J... Eita, ó Ó o emo usando Comando aí JWow, mano Ó, dei enter aqui Agora todo mundo dá no AJ, mano Então é isso aí, mano O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Escreva o canal Se você ainda não for inscrito Valeu, falou é nó Estamos juntos E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau